Fica aí, já fica aí, já fica aí, porque agora, rapaziada, é a final e eu quero ver todo mundo próximo aqui. Cola pra cá, cola pra cá, cola pra cá. Mano Rumbi, chega na grade, meu mano, que agora é a final e eu quero ver, quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Chega, 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 pode vir, pode vir, vem, 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 vem que agora não vai meter o louco. Vem que agora, tá ligado? Aqui, ó, nós tem o Mano Rumbi do lado direito, Manananda do lado esquerdo, pra mim, no caso, né? Aê, só pra começar essa batalha. Quem que é a batalha boa, grito o quê? Sota o beat, mano, zê. Se começa, começa, termina. Gera, levanta a mão, os Mano Aspiras e o ladrão. Eu custo o ponto fraco nessa ação Por isso que eu faço fita e não pense Sabe que tu é vida, ela se importa Tipo a mulher do atende Vieram de uma, vieram da rua Por isso que eu faço que a verdade que é lua em rua A luz da ueisqueira ou também a luz da lua Eu falo sempre que a realidade não se atua O salve que os guerreiros faz quequeira Que pode nadir, só eu que morro aqui Mas eu vou te dizendo que eu tô ouvindo Você rima e parecido com gente Parabéns, mas isso vai vir mais além Eu não sei da onde tu vai, nem pra onde tu vem Mas aí, eu não vou te perguntar Não preciso saber, porque o Rubinho ainda é ninguém Você esqueça o bagulho, não vai escutar Não precisa saber onde eu vim, sabe o que eu quero chegar Já não presta atenção, que o rap é pra impactar É tipo ração, mas sempre tá pronto pra cá Você tá enganado, porque pra chegar Você tem que lembrar da onde você veio Porque se você esquecer de quem tava contigo Mano, eu vou te lembrar, isso é falta de respeito Isso não é falta de respeito Eu sei quem cola do lado já mantém esse conceito E quem é quando eu chegar não esquece de onde eu vi Se eu esquecer vou me tornar ser humano ruim Vai saber, você só coloca dúvida Fica aí se perdendo nas perguntas Dizendo um papo e seguindo o outro Mano, me desculpe, mas seu papo é bem torto Mas meu papo não é torto, você sabe que eu sou comum Eu sou um milhão em um e o meu papo é só um Presta atenção, nada que cê não faz o verso louco Penso que agora nos cartas são tipo louco Ah, tô chegando no pique da Beyoncé Ou quem sabe no pique para aliar Mano, isso daqui eu não sei como ensino Mas é tipo um homem a milho Caralho, essa batalha tá pegando fogo E olha quem começou, pra quem terminou Com muita energia, barulho e parasimas do Rubi Com muita energia, barulho e parasimas da Nanda Nanda pela plateia Jurados, três, dois, um Nanda o primeiro hall de tropa Só levantando a mão pra cima quem passou desodorante O que cês querem vir? Sangue Hoje é cachorro vira lata, mas pija no hidrante O que vocês querem ver? Siga quem? Oh, 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 oh No começo era eu, hoje contra o mundo tava lá Mano, não vou esquecer de quem pavimentou a estrada pra eu passar Eu sei que você disse que isso não importa Mas como eu vou seguir sem me lembrar? Não tem jeito, mano, pra mim isso é falta de respeito Vai pegando no seu freio, não engaste a marcha Porque agora a gente vai, vai, oh, 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 oh A gente tem o verso da improvisação Salve, amado, que você assiste ação Sabe por que você é minha pã? Eu sou nova geração, vou respeito da ti deervi amanhã Então presta a atenção que eu tô com a mano, anda De falar a ideia errada não adianta Salve todo mundo, hip-hop, igual turbulência Não inspira e me acontece, não assiste a paranaense Tá rimando hoje, dançando no amanhã Não sou eu, é você nos bastidores, diz eu sou teu fã Como assim, você tá me tirando pra nada Mano, respeita a porra da minha caminhada Nada a ver, esse papo é diferente Falo que sou fã do seu camarim e até na tua frente Pensa no queixar, você sabe que não dá nada Eu sou fã pelo você e pela sua caminhada Certo, mano, mas aqui você mentiu Dá aquele jeito que nunca ninguém viu Primeiro você disse que eu digo só tu, o afã Eu não me lembro disso nem no meu divã Você sabe muito bem que a ideia é o assunto Lembra quando a gente dividiu o palco junto Porque você sabia que não é de texto A gente é diferente, mas o sonho eu sei que é o mesmo Sonho é o mesmo, sonho é o mesmo Em cima do palco a gente tava junto daquele jeito Você mandando um trap, eu também A gente seguindo na rima, muito mais além Mas não vou desmerecer você Porque eu sei que todos nós fizemos por merecer Você sabe que eu faço freestyle e além Você é foda porque você não desfera de ninguém Eu faço hip hop, tô envolvido Eu não vou desmerecer ninguém porque já fui desmerecido Muito bom! 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 Terceiro! 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 O que aconteceu? Ei, jurado, 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 jurado. 3, 2, 1. 3, 0 de nada! O que aconteceu? O que termina? Caralho! É só a tradicional então, hein? Ei, ei, ei. Não é da outra é só não. Batele do lago, batele do lago MC que não rimabem, vai morrer fogado. Batele do lago, batele do lago MC que não rimabem, vai morrer fogado. Uou! 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 É, você bem lembrou, já foi desmerecido. Tacaram fogo, apagaram na paulada e tá sinistro. Olha só o rosto do Mano Rubim. Ha! Achava que era até um querubim. Me enganei porque o anjo já foi no diabo. Mano, aqui na minha rima eu não me acabo. Nela eu me embalo. Nela eu sei que eu encontro tudo aquilo que eu não encontro em mim. Uou! Ah. Ah. Entendi! Você me chamou de feio Mas é o último achei de feia Feio é quem julga, a beleza alheia Por isso que eu faço hip hop A cara não importa o que importa no meu coração. E eu sei que você me chamou feia no free E eu sei que agora dá nada eu venci Por isso que eu faço hip-hop na futura Chegando aí de feio É a mesma dança que só tem postura Mano, você como MC é um protótipo Cláudio chamei de feio Você na verdade exótico A sua rima até que representa Mas me desculpa Você fala que é feio, Rubim Eu não sou feio É o mundo que é muito bonito pra mim Eu faço esse verso Faltas ao hip-hop Eu sempre tô esperto Tá muito belo pra você e pra mim Observando o pôr do sol Enquanto o mundo chega ao fim É, agora eu vejo o mesmo ar Magedon Rubim, nada no final Quem que tem o tom? Eu acho que não é nada Eu quei uma galasinha Ficando aqui na banca Por isso que eu faço freestyle É porque eu quero fazer Certo, parabéns pra você Rimando em português Em inglês Mas aí, fala na nossa língua Que é pra nós entender O que você quis dizer Tá ligado? A verdade é nu e crua Língua é o português e o inglês Minha língua é rua Presta atenção Por isso que eu não compreende Minha língua é o hip-hop Por isso o geral entende Chega, mando o céu Chega, chega, chega Chega de discord Ainda quer que o beat Continue Aê Essa é a final Essa é a final Essa é a final Muito bom Já queria agradecer a geral Que tá aqui, tá ligado? Que faz essa cultura acontecer Porque sem vocês Nós não estaríamos aqui Então uma salva de palma Pra vocês, rapaziada Tá ligado, tá ligado, tá ligado Só pra continuar Pra ver se tá esperto Um, dois, três É o rap E agora vamos pra votação Jordan, quem conheceu Pra quem terminou Muito barulho Para as imas Da danda Muito barulho Para as imas Do Rubim Rubim pela plateia Jurados Três Dois Um Rubim Grande campeão Da E aí E aí Todo mundo grita O rap Fode Iguaçu Vai ver Que é a cultura Do hip hop No três Um Dois Três É o rap Isso é o rap Quem tá na voz O evento termina agora Tomem cuidado Vão pra casa E fora Bolsonaro Tira foto Tira foto Tira foto Junta, junta, junta Todo mundo aqui Virado pra lá O cristal do campeão Quem foi colar No campeonato de skate Fique sabendo O mano Projetar de tric Nova Tá com o olho Tira Pris Tire Do campeão Aprendeu o olho Aprendeu o olho Aprendeu o olho O que o cox Presidente Eu faço freestyle Você sabe Não aponta Agora o verso Amigo Nunca desaponta Eu apentei o botonaro Sim, a rima é fronta Vai vir uma multa De 150 mil na conta Eu não sei se vocês viram Que ele tava lá Voltando Quem tava falando Fora Bolsonaro Nos bagulho Então, eu saio. Aí! Ok! 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 O que eu faço vai, só que no dom Sobe para o Yuri, para o Christ e até para o Piação Sobe para o Manozeu, um salve é ser para Deus Se você não acredita ou você é ateu Eu só quero que Jesus por te pedir seu coração E que você fala Bolsonaro na favela, não Então presta atenção, quem sabe que eu faço alma Você tem que tomar cuidado sempre com o karma Por isso que o freestyle tá na jaula Eu turno no freestyle, se você sentir a vontade, bate palma Lembrando, lembrando, lembrando Dia 15 do mês que vem, de maio Vai ter o evento, certo? É para todo mundo colar Instagram do Estúdio Underground E outra Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Ei, Bolsonaro Vai tomar no cu Isso aqui é o rap